Ailton Ferreira, o macho bem da pinçadinha Demorou demais, mas a ficha caiu Desceu rasgando naquela última dose Como é que tô tanto tempo me enganando Enquanto eu ria, ela tava voltando Ela chegava tarde, eu já desconfiava Chegando a sabonete de motel barato Eu nem podia reclamar que o pau torava Enquanto eu tava em casa, ela por aí De mão em mão, beijando em outras bocas Se aliviando em outros lições Nem sequer tava pensando em nós Eu nem sei, se fecha os olhos, finge que eu não tô nem vendo Enquanto ela tá traindo, eu tô bebendo Eu tô bebendo É ditado Se eu não tô vendo, o coração não tá sentindo Quando diz que me ama, sei que tá mentindo Quando tá me traindo Eu nem sei, se fecha os olhos, finge que eu não tô nem vendo Enquanto ela tá traindo, eu tô bebendo Eu tô bebendo É ditado Se eu não tô vendo, o coração não tá sentindo Quando diz que me ama, sei que tá mentindo Quando tá me traindo Quando tá me traindo Demorou demais, mas a ficha caiu Desceu rasgando naquela última dose Como é que pode tanto tempo me enganando Enquanto eu ri, ela tava voltando Ela chegava tarde, eu já desconfiava Chegando a salvo, medo de motel barato Eu nem podia reclamar que o pau torava Enquanto eu tava em casa, ela por aí De mão em mão, beijando em outras bocas Se aliviando em outros lençóis Nem sequer tava pensando em nós Eu nem sei Se fecha os olhos, finge que eu não tô nem vendo Enquanto ela tá traindo Enquanto ela tá traindo, eu tô bebendo É ditado Se eu não tô vendo, o coração não tá sentindo Quando diz que me ama, sei que tá mentindo Quando tá me traindo Eu nem sei Se fecha os olhos, finge que eu não tô nem vendo Enquanto ela tá traindo, eu tô bebendo Eu tô bebendo É ditado Se eu não tô vendo, o coração não tá sentindo Quando diz que me ama, sei que tá mentindo Quando tá me traindo Quando tá me traindo E dá-lhe pisadinha, e dá-lhe pisadinha, senhora Ah, 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 Ailton Ferreira O macho fé e dá pisadinha Semparou o aspetra